funcionou, cara, funcionou e... porra, cara então, mas você falou do Léo Moura que mais que você fez com os jogadores? de trabalhar o Diego também? Diego, Diego Alves Everton Ribeiro William Arão é... cara, teve muita coisa por exemplo, ó uma vez, eu criei você lembra aquela música, o Guerreiro saiu do Corinthians e foi pro Flamengo e a torcida Flamengo tava acabou, o caô, o Guerreiro chegou lembra? quem que é essa música foi eu e minha equipe a gente... eu queria empolgar, eu queria chegar no Guerreiro mas ele tava muito cercado e eu não conseguia chegar então eu falei pra galera falei, galera, a gente tem que fazer alguma coisa muito impactante a galera que trabalha comigo na minha agência alguma coisa muito impactante pra chegar perto do cara pra ele saber que a gente tá aqui aí os caras falaram assim porra, vamos pensar e alguém lembrou que tinha um funk chamado acabou o caô o general chegou aí eu, caraca vamos ver o que que dá o guerreiro chegou o general, pá cara no primeiro jogo dele na estreia dele aqui no Flamengo no Maracanã a torcida toda cantando e aí eu lembro que o Tato mas como você espalhou isso? então, a gente a gente criou um clipe a gente foi atrás do do funkeiro que era o G3 que até faleceu é você grava? ele porra, grava agora essa galera tem estúdio né, em casa e tal ele gravou e gravou a música toda ele fez uma versão a gente só fez essa parte acabou com o Guerreiro ele fez uma versão inteira da música a gente criou um clipe mandou pro pro GloboSport.com mandou pro mandou pro alguns influenciadores espalhou é o Flamengo não tinha preparado nada pra pra estreia dele na época e aí eu lembro que o Tabet é não sei porquê mas o Tabet o Antônio Tabet chegou e aí ele anunciou no microfone do Maracanã a escalação do Flamengo então número 1 sei lá quem número 2 e número 9 acabou o carro o Guerreiro chegou a torcida começou a cantar o hino o clipe que a gente fez é é é passou no telão do Maracanã e aí meu irmão aí pegou aí todo mundo cantar cara escutar sei lá 70 ou 80 mil pessoas cantando uma música que você sei lá participou da construção dela puta coisa coisa de louco cara coisa de louco assim então toda vez que cantava essa música mas você depois falou com ele falei falei com ele e continuei sem empolgar e tal inclusive sofri ameaças depois de pessoas que trabalhavam com ele por quê? porque os caras não queriam perder o... não porque o que acontece como a gente criou a música a música ela ficou ela ficou ela ficou famosa tipo uma semana antes dele estrear né porque a gente fez todo aquele trabalho de imprensa influenciador e tal não sei o que aí lançamos a música ele fez o gol e ficou a semana porque ele era ele era peruano né então assim o que é caô? caô? caô é mentira no Rio de Janeiro o Brasil todo fala né eu acho mas enfim no Rio de Janeiro caô é mentira e aí cara é mentira ou confusão aí tipo passou-se uma semana depois falando da música né aí percussão da música lá no no Peru o cara é um dos maiores jogadores da história do Peru e aí a galera começou aí o cara começou a fazer programas né assim aparecem programas e a gente também e aí a galera começou a convidar a gente pra falar da história eu falava e tal aí eu recebi uma ameaça que tem até hoje aqui no meu telefone de um cara que trabalhava com ele falando assim ó nem o guerreiro nem a família nem as pessoas querem que você cite mais ele e se você continuar as medidas é é plausível medidas serão tomadas serão tomadas sim é tipo me ameaçando processar como se eu estivesse fazendo o uso da imagem dele pra me promover mas não eu tava contando a história só como eu tô contando aqui agora sacou e pô na mesma hora eu liguei pro empresário dele que eu conhecia tinha até uma reunião marcada eu falei cara a nossa reunião tá marcada ainda porque eu acabei de receber uma ameaça aqui e tal aí o cara falou não não pode vir tá combinado então assim eu nunca eu nunca tentei eu nunca nem tentei fechar nada com o guerreiro nesse sentido entendeu justamente por causa dessa dessa situação eu falei eu não vou me me indispor com com essa situação sabe então assim mas tem um curso galera chamado youtube sem aparecer do peter tá aqui o link na descrição compra a gente a gente comprou a gente fez quando a gente fez começou a ganhar muitos seguidores então fica aqui o primeiro link na descrição e também tem o nosso telegram tá bom telegram tem telegram também a gente tem um do flamengo tem sete quase oito mil e esse aqui do barroqués a gente tá começando a fazer e aí a gente sempre tem um conteúdo de bastidor pra eles